Música Estamos de volta conversando com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patruz Ananias. Ministro, as administrações petistas sempre foram marcadas por fortes investimentos na área social, e isso gerou muito destaque. A história não tem sido bem essa no plano federal. As políticas voltadas para essa área sempre esbarram na burocracia e o resultado é que muitas vezes as ações demoram para acontecer. Por que isso tem acontecido justamente em uma área em que o PT sempre foi destaque? No nosso ministério não tem acontecido. O nosso ministério hoje tem uma presença forte e vigorosa, como nós estamos vendo aqui no Estado Acre e em todos os municípios do Brasil. O Bolsa Família é uma conquista notável. Em dois anos, mais de 8 milhões de famílias atendidas, presença em todos os municípios do Brasil, montamos uma forte rede de fiscalização pública do programa, convênio com todos os ministérios públicos, estaduais e federal, de tal maneira que todos os promotores e promotoras de justiça em todas as comarcas do Brasil são nossos parceiros fiscais do programa, podendo tomar ali mesmo medidas judiciais cabíveis contra pessoas que estejam pagando ou recebendo indevidamente o benefício. A ação integrada com os tribunais de contas, com o Ministério do Controle e Transparência do ministro Valdir Pires, a Controladoria Geral da União. Agora esse grande mutirão, atualização dos cadastros envolvendo e com a boa vontade a participação de todas as prefeituras para garantir que efetivamente os recursos cheguem às famílias pobres. Vamos construir com as prefeituras, estamos construindo os comitês de controle social do Bolsa Família em cada comunidade. Estamos cumprindo as condicionalidades, as condicionalidades da saúde e da educação, que não eram cumpridas nos programas anteriores. O Bolsa Escola, por exemplo, o governo anterior, não tinha nenhum controle nacional. Hoje, numa ação integrada com o Ministério da Educação, mostrando inclusive que nós estamos interagindo dentro do nosso governo, nos ministérios da área social, nós temos o controle, Jorge, de 99% dos municípios que estão nos informando regularmente, mais de 80% das escolas, aproximadamente 70% dos alunos, crianças vinculadas ao programa, para ser exato, 67%, e desses 67% de crianças que nós temos as informações, no universo desses 67%, 99% estão frequentando regularmente as escolas e chegaremos a 100% nesta ação integrada com o Ministério da Educação e também agora, com adesão, a participação cada vez maior maior das prefeituras. Estamos fazendo convênios com entidades públicas, privadas, por exemplo, com os vicentinos, construindo uma cooperação também com as Forças Armadas, para que possamos identificar famílias mais pobres, que às vezes nem têm certidão de nascimento, e também levar os benefícios a populações mais distantes, como acontece muito aqui na região da Amazônia. Programas como Bolsa, ou programas como a Casa das Famílias, a Inclusão Produtiva, esse programa de apoio à agricultura familiar, que nós estivemos ontem repassando os recursos aqui no Estado Acre, esses programas começaram no nosso governo. o programa de apoio de compra direta e antecipada da agricultura familiar, programas de inclusão produtiva, de geração de trabalho e renda, a Casa das Famílias. Pegamos programas anteriores, mostrando inclusive o nosso compromisso ético, nós não fizemos terra arrasada, programas que vieram do governo anterior, dispersos, fragmentados, nós estamos integrando, consolidando e ampliando. Que é a ideia do cadastro único, né? O cadastro único, que antes eram programas anteriores, eram programas dispersos, era o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, cada um com seu cadastro, unificamos o cadastro, temos o controle do cadastro hoje cada vez mais, inclusive identificando duplicidades, estamos aperfeiçoando os mecanismos de controle interno, incorporando novas tecnologias no campo da informática, uma ação cada vez mais integrada também com a Caixa Econômica Federal, repassando as informações para as prefeituras. Mas não é só o nosso ministério, não. Todas as políticas do Fome Zero, porque o Fome Zero vai também além do nosso ministério. O Fome Zero é um conjunto de ações governamentais e não governamentais, trabalhamos também com parcerias, buscando a participação da sociedade, políticas que visam garantir o direito humano à alimentação. O PRONAF é um sucesso. De 2002, 2003, pouco mais de 2 bilhões foram repassados. Três anos depois, quase quatro vezes mais, 9 bilhões destinados a pequenos agricultores. E os recursos estão chegando efetivamente a esses agricultores, tanto que o nosso programa de aquisição de alimentos, a compra direta, a compra antecipada, é uma interface do PRONAF. Avançando na educação, o PRONUni, encaminhamos ao Congresso Nacional o projeto do Fundeb, que vai fazer uma grande mudança, uma revolução na educação brasileira, tornando o ensino obrigatório a partir dos três anos. A educação infantil, o ensino fundamental, integrando também o ensino médio. Nós temos hoje no Brasil, como tempo obrigatório de escola, incluindo a pré-escola, nove anos. Nós passaremos a ter 14 anos de ensino básico, fundamental, as conquistas também no campo da saúde. Eu estou convencido que nenhum governo, convencido não, os dados comprovam isso, os números, desde que haja boa fé das pessoas que estejam no debate, nenhum governo realizou no campo social o que o governo Lula está realizando, se nós considerarmos o mesmo tempo de governo. Agora, ministro, o cadastro único é muito importante para a fiscalização. das ações do Bolsa Família, mas ele não é uma blindagem, ele não isenta 100% os problemas. O Ministério, o Governo Federal, tem pensado em algum controle social para auxiliar nessa fiscalização? Sim, eu falei rapidamente sobre isso, até bom que a gente pode clarear. Primeiro, nós estamos aperfeiçoando muito o cadastro. Nós pegamos cadastros fragmentados, feitos às pressas, sem nenhum controle, os cadastros do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Auxílio Gás, eram cadastros que não se comunicavam entre si, portanto, problemas de duplicidades. Nós unificamos o cadastro e estamos constantemente aperfeiçoando esse cadastro, inclusive com participação e financiamentos de entidades como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem reconhecido como outras entidades da ONU o Bolsa Família como sendo um dos, se não o, mais importante programa de transferência de renda do mundo hoje. Com esses recursos, nós estamos incorporando novas tecnologias, ferramentas que possibilitem que o próprio sistema tenha um controle rigoroso, identificando duplicidades, os jovens, quando atingem a idade do final do ensino médio de 16 anos, identificando situações específicas. Agora, além do aperfeiçoamento do cadastro, nós estamos também trabalhando com a fiscalização pública, que eu mencionei, o Ministério Público, os promotores, a Controladoria Geral da União, outros parceiros públicos que nós estamos, e privados também, que estão se integrando conosco, e a ação com as prefeituras. O Brasil é um país muito descentralizado, o papel das prefeituras, é que eu quero me dirigir a todos os prefeitos aqui do nosso querido Estado do Acre, o papel das prefeituras é fundamental no Brasil hoje. Primeiro, porque as prefeituras estão na ponta, onde as pessoas moram, trabalham, estudam, têm a sua vida, e também porque a Constituição Brasileira deu aos municípios uma grande atribuição. Eles têm atribuições jurídicas, administrativas, nós não chegamos na ponta sem os municípios. além dessa exigência constitucional, o pacto federativo, que nós estamos respeitando e promovendo, é também uma questão ética, né, Jorge? Porque os recursos públicos têm a mesma origem, somos todos pagos pelo povo, somos servidores do povo, no governo nacional, nos governos estaduais e municipais. Por isso, nós temos que somar esforços, colocar as questões partidárias abaixo dos superiores interesses do povo, especialmente dos pobres, do bem comum. Por isso, estamos fazendo agora essa ação integrada com as prefeituras, atualizando cadastro por cadastro. Aqui hoje, em Rio Branco, eu fiquei emocionado, encontrei um grupo de jovens, né, bonitos, sorridentes, comprometidos, né, universitários, contratados pela prefeitura para fazer atualização do cadastro. Me deram, inclusive, uma pasta simbolizando a atualização do cadastro, estão indo de casa em casa para ver se quem está recebendo está, de fato, dentro dos critérios. E aí são duas coisas, retiramos aqueles que estão recebendo indevidamente e estamos também identificando aquelas famílias pobres que nós queremos efetivamente alcançar para promovê-las. E, como eu disse, nessa ação integrada com as prefeituras, nós estamos construindo também os comitês de controle social, a partir de conselhos já existentes na área da assistência social, da educação, da saúde, dos direitos da criança e do adolescente, dos conselhos de segurança alimentar, dos comitês gestores do Fome Zero, onde existem. A partir desses conselhos já existentes, nós estamos constituindo os comitês específicos que vão também cumprir um papel de controle e de fiscalização do Bolsa Família, como de resto de todos os programas do nosso ministério e do nosso governo. Você fez uma explanação muito interessante. Muitas denúncias foram feitas em relação ao programa Bolsa Família. Eu queria saber como é que está a apuração dessas suspeitas que dizem respeito a pessoas que recebiam indevidamente, outras que não recebiam benefícios, duplicidade. Primeiro é preciso identificar, Jorge, essas denúncias são localizadas. nós estamos falando de um programa que está hoje cuidando, promovendo, do ponto de vista humano, social, 8 milhões de famílias pobres em todos os municípios do Brasil. Nós estamos falando de 35 milhões de pessoas. Então, aparecem casos. A maioria desses casos estão sendo identificados por nós mesmos. Pelo nosso controle do cadastro, já eliminamos em torno de 200 mil casos de duplicidades que nós identificamos a partir do controle e temos essa, estabelecemos essa rede de fiscalização e aí os casos estão sendo processados automaticamente. O Ministério não tem competência processual, por isso fizemos a parceria com o Ministério Público. Qualquer denúncia nós apuramos imediatamente, se a denúncia tem procedência ou mínimo de consistência de procedência, nós suspendemos o pagamento, nós bloqueamos o pagamento, comunicamos ao Ministério Público, comunicamos à Controladoria Geral da União, mandamos os fiscais do Ministério que nós temos, são poucos. Esse é um outro dado importante, é uma conquista do nosso Ministério. nós somos um Ministério com 900 funcionários para atender um público de 50 milhões de pessoas, por isso que nós estamos fazendo parcerias, nós não queremos inchar a máquina pública, queremos envolver outros atores, aí as parcerias, governos estaduais, prefeituras, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, mas então já há um sistema de procedimentos estabelecido, inclusive normatizado, comunicamos ao Ministério Público, à Controladoria Geral da União, encaminhamos os fiscais, o Ministério Público toma as medidas cabíveis, judiciais, da mesma forma que o Tribunal de Contas e agora, quando casos que envolvam, por exemplo, vereadores, agentes públicos, nós vamos também comunicar à Justiça Eleitoral. Ministro Patrus, quem trabalha com assistência social sabe que essa é uma área complicada porque muitas vezes assistência social é confundida com assistencialismo. Como é que o governo Lula demarca essa fronteira? Qual é a diferença entre assistência social e assistencialismo para esse governo? Exatamente o que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós implantamos agora numa ação absolutamente republicana, transparente, com a participação dos governos estaduais, prefeituras, numa linha federativa, suprapartidária, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com a sua norma operacional básica. O SUAS opera dentro de critérios, normas jurídicas, procedimentos, transparência, prestação de contas, controle social. Nós temos, por exemplo, os conselhos municipais, estaduais, e o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, a primeira separação, Jorge, é o seguinte, a assistência social com A e S maiúsculos são políticas públicas, com critérios, com normas jurídicas, que se distinguem do clientelismo, do assistencialismo. Assistencialismo é quando funciona na base do que indica. Os meus pobres, os pobres do fulano, do tal, quando os critérios são subjetivos, quando os critérios são objetivos e universais, valendo para todos, você sai do campo do assistencialismo e vai para o campo das políticas públicas, da assistência social. As políticas públicas da assistência social estão asseguradas na Constituição do Brasil, que fala expressamente da integração da assistência social, da saúde e da previdência social na perspectiva da seguridade social. A Constituição do Brasil determina uma atenção especial com comunidades e pessoas mais fragilizadas, comunidades indígenas, quilombolas, crianças, pessoas portadoras de cuidados, necessidades especiais, idosos. Na linha da Constituição, nós tivemos leis que são na linha da assistência social, políticas públicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós estamos efetivamente implementando no Brasil, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, no começo dos anos 90. depois já no governo do presidente Lula, no nosso governo, a lei que instituiu o Bolsa Família, que é uma lei, o Estatuto do Idoso, que leva um salário mínimo mensal a todos os idosos com mais de 65 anos cidade pobres. Agora, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, nós estamos consolidando no país um conjunto de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social. E as nossas políticas, como eu disse no princípio, e quero que os telespectadores, você, nós todos pensemos sobre isso, não podem ser chamadas de políticas assistencialistas quando elas garantem o direito à alimentação. Alimentação é direito, alimentação com regularidade, qualidade, quantidade, o direito à comida é um direito, não é assistencialismo. Uma pessoa que não tem condição de comprar comida tem que receber esse alimento e não se trata de campanhas contra a fome, por mais munidas que sejam. Não é questão de dar um sopão de vez em quando. Alimentação é direito todos os dias para atender as necessidades biológicas, corporais, mentais, psíquicas e espirituais da pessoa. Os nossos programas trabalham com condicionalidades, especialmente o Bolsa Família. As famílias se comprometem em questão da educação e a saúde. Educação e saúde hoje não são assistencialismo, são direitos sociais básicos, universais. Nós estamos preservando a família, o direito à família, impedindo que as famílias pobres se desconstituam. Então, hoje também está consolidada a ideia do direito à assistência social. Uma pessoa fragilizada, uma pessoa que precisa de cuidados especiais, uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa idosa, comunidades fragilizadas, comunidades indígenas, por exemplo, que perderam as suas terras, as suas raízes, identidade cultural. Essas pessoas, famílias, comunidades, têm que ter um apoio concreto e dar a essas famílias condições de resgatarem a sua autoestima, a sua dignidade pessoal não é assistencialismo, é promoção humana. Ministro Patruso, para encerrar a nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho de futuro. Eu queria saber quais são as suas expectativas para o Brasil, para o governo Lula e para o PT. Eu estou com expectativas positivas. É claro que nós vivemos hoje um momento delicado do país do ponto de vista político, não vamos negar isso, mas o país está, mais uma vez, demonstrando maturidade, as denúncias, muitas, não se confirmaram, quase todas, mas de qualquer forma, as denúncias estão encontrando seu escoador natural dentro de um país democrático, do Estado democrático de direito. A ação das instituições, a ação da Polícia Federal, investigando, do Ministério Público, das CPIs, que a meu ver, infelizmente, não cumpriram o papel que deviam, porque muitos, no afanto do denuncismo, transformaram também as CPIs em espaços de pirotecnia, esqueceram de buscar a apuração dos fatos e procuraram muito mais a autopromoção. Promoções pessoais. Exatamente, por isso as CPIs estão se esvaziando, mas de qualquer forma, as CPIs existiram, democraticamente, o governo, três CPIs, agora o Poder Judiciário também cumprindo plenamente as suas prerrogativas, então o país está dando mostras de maturidade democrática e o governo do presidente Lula demonstrando uma grande tolerância, no melhor sentido da palavra, no sentido democrático, porque possibilitou essa ação do Congresso Nacional, dos CPIs, mexeram, mexeram, agora vamos ver se apuram de uma coisa. Se apurarem, os caminhos estão abertos para os processamentos devidos, Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, etc. Agora, por outro lado, Jorge, há um Brasil vivo, a gente vem aqui no Acre, por exemplo, e a gente sente que o país está crescendo, a iniciativa, o surgimento de novas indústrias, uma nova mentalidade dos nossos empresários. Existe vida além da crise. Existe vida além da crise, o país está vivo, vida na economia, nós estamos mantendo a economia do país, estamos garantindo a estabilidade, o país continua crescendo, e um crescimento, quando a gente viaja pelo interior, a gente sente que é um crescimento sustentável, ou sustentado, inclusive estimulando o crescimento regional, indústria surgindo a partir das vocações, das características locais, regionais, integrando também o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental, como nós vimos aqui no Acre, o processo extremamente avançado e interessante de conciliar o crescimento econômico, o aproveitamento econômico da floresta, mas com manejamento racional, adequado, que preserve essa riqueza permanente para as gerações futuras, estamos também integrando o desenvolvimento econômico, ambiental, com o desenvolvimento social. O que eu acho, Jorge, que está sendo a grande conquista do Brasil hoje? É uma grande conquista do governo do presidente Lula, mas como eu disse, é uma conquista da sociedade brasileira, das pessoas de bem que graças a Deus constituem a grande maioria do nosso povo. O Brasil está determinado a resgatar a sua dívida social com ações governamentais, como nós falamos sobre elas aqui, parcerias, iniciativas não governamentais, mas a gente sente, como eu senti aqui no Acre, visitando casas das famílias, lá no contato com os seringueiros, com os povos da floresta, no contato com as comunidades, visitando creches, no contato com o trabalho da igreja, visitando unidades de produção, a gente sente que há um país que está emergindo vigorosamente. Então, eu olho para a frente e estou convencido, nós vamos deixar para os nossos filhos um Brasil melhor e mais justo. Ministro Patruziano Nias, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu também agradeço muito. Agradeço a participação nesse programa e agradeço a oportunidade que Deus me deu de passar aqui esses dois dias no estado do Acre, dois dias que renovaram muito as minhas esperanças. Que bom. Porque o Acre é o Brasil que está dando certo. Muito obrigado mais uma vez, Ministro. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora. Obrigado pela companhia e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL